Música Velho, rio, piracicaba, tem encanto e tem beleza Na cachoeira que desama, sua grande correnteza É água que não se acaba, tem canto da natureza As águas que vem distante, passando o sarto ela chora Despedindo o domirante, diz adeus e vai-se embora O sarto, piracicaba, a beleza é natura Meu rancho na beira d'água, eu fico vendo o luar Ouvindo a canção das águas, fazendo o chua-chuá As águas que vem distante, passando o sarto ela chora Despedindo o domirante, diz adeus e vai-se embora Pois o rio da nossa vida, correnteza são iguais Chorando na despedida, não pode voltar pra trás Deixando o rio de saudade, um adeus pra nunca mais As águas que vem distante, passando o sarto ela chora Despedindo o domirante, diz adeus e vai-se embora